Bom dia! Deus abençoe e guarde a sua vida. Que o seu dia seja uma benção. Que Deus abençoe de uma forma tremenda. E que tudo que tinha para dar errado, que dê certo. Em nome de Jesus, já receba saúde, receba ânimo, receba força para lutar, para levantar e fazer o que precisa ser feito. Nessa oração do bom dia, o Senhor vai te ajudar. E eu tenho convicção que o seu dia será uma benção. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu creio que essa oração vai ser viva e eficaz em sua vida. E eu quero ser intercessora da sua vida. Mas antes de orar por você, eu quero falar algumas coisas como revelação da parte de Deus. Perdido em meio a tanto problema, parece que esse poço não tem saída, olha para frente, não vê saída nem para trás, para um lado e para o outro. Às vezes o desespero toma conta e o choro até vem. Os sentimentos, eles entram como sofrimento, dores, situações, eles se misturam. E não sabemos o que fazer. Mas eu quero que você olhe para o alto, aonde Deus está, o seu Pai está no céu. Você tem um Pai, você não está sozinho. Você pode pedir socorro e Ele vem te socorrer. Ele não vai te deixar nessa situação, não. Deus está olhando para você. Você pode chamá-lo de Pai e dizer, Senhor, socorre-me, eu estou aqui, eu preciso de Ti. E eu quero ler para você um texto que está em Salmos 91, versículo 15. Como resposta de Deus em meio ao teu problema. Salmos 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Invoca ao nosso Deus. Chama o teu Pai. Ele vai te responder, Ele vai te ajudar. Quando criança, nós temos problemas na escola. Ou com amiguinho, algum problema. Nós chamamos o nosso Pai, a nossa mãe. Porque precisamos de ajuda, de socorro, de proteção. Chame o teu Pai. Chame o teu Pai, invoque a Ele. E Ele vai responder. A palavra diz que Ele vai responder e Ele vai estar contigo na angústia. Então, Deus vai descer do céu para te socorrer. Clame a Ele. Chame a Ele. Você tem um Pai que te ama e quer te ajudar em meio à angústia. Ele é a mão estendida que te tira desse poço. Ele é a mão que te levanta, muitas vezes, do tremedal de lama, do charco de lodo e te diz, não tenha medo. Eu vou te pôr num lugar largo. Eu vou te pôr sobre a rocha. Vou providenciar um sorriso, boas notícias. Eu vou trocar as tuas vestes. Eu vou te ajudar. O Senhor vai tirar você dessa angústia. O Senhor vai ser glorificado através de você. O que Ele quer? Te ajudar. Deus te ama. Ele é teu Pai. Clame a Ele. Fale comigo aqui agora. Senhor, me ajuda. Segura em minhas mãos. Eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de colo como filha. Me dá a Tua paz. Seca as minhas lágrimas. Sara a minha dor e a minha ferida. Me põe no colo. Me esforça. Me ajuda. E o Teu Pai, que está lá no céu, te olha agora e te diz, não tenha medo. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu estou contigo agora. Sinta a presença de Deus aí. Seja agora fortalecido no Senhor. Senhor, receba agora as Tuas forças renovadas. Seja sarado agora de toda a enfermidade em nome de Jesus. Seja levantado agora pela fé. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar agora por você. Orar agora. No meio dessa palavra. Porque está muito forte a presença de Deus. E eu quero que essa presença chegue até você. Então, recebe essa oração agora. Em nome de Jesus. O poder de Deus é passado agora do alto da sua cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Toda dor, enfermidade, eu ordeno. Das costas, da cabeça, dos ossos, dos nervos, da musculatura. Saia agora. Em nome de Jesus. Todo mal e toda dor. Chaia. Todo cansaço. Chaia. Em nome de Jesus. Toda dor na alma. Saia. Em nome de Jesus. Seja livre agora. Seja curado. Seja fortalecido. Seja restabelecido. Em nome de Jesus. Receba saúde. E receba força. Amém? Eu quero ainda orar pelo seu dia. Para que o seu dia seja uma bênção. Essa primeira oração foi para você ter força. Para levantar e respirar aliviado. Agora, eu gostaria de pedir que você deixasse aqui no comentário. Eu recebo. Eu recebo a ajuda de Deus. E eu também recebo essa oração. Então, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu recebo. Concorde comigo na fé. E receba essa palavra. Do Salmo 91. E receba também a oração que já foi feita. Porque eu tenho mais uma oração para fazer. Porque eu sei que precisamos muito de oração. Então, você recebe. Já deixa o seu like aqui embaixo. O seu gostei. O seu joinha. É muito importante. Porque o YouTube entende que essa oração é importante. Para você. E envia para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal. Se inscreva agora para receber essas orações todo dia pela manhã. No seu celular. Você vai receber as divinas revelações de Deus através da palavra. Você vai receber uma oração. E eu tenho convicção que a bênção de Deus será sobre você. Se inscreva no canal agora. Aqui embaixo tem um botão preto com a palavra inscrever-se em branco. Gostaria que você clicasse. Clique aqui. Inscrever-se. Vai aparecer um sininho com a palavra todas. Clique. Pronto. Você já está fazendo parte da família de oração do dia. E eu tenho prazer de estar com você. Sendo a voz de Deus. Através da oração do dia. E da Bíblia Sagrada. Agora que você já faz parte dessa família. Seja muito bem-vindo. Eu adoto você em oração. E quero te dizer. Conte comigo. Conte com as minhas orações. E se quiser falar. Escrever comigo. Escreve aqui nos comentários também. O teu problema. O teu nome. Da onde você é. Eu quero te conhecer. E poder orar. A Deus com mais propriedade. Com o teu nome. Aonde você está. Que estado. Se é em São Paulo. No Maranhão. Em Minas. Na Bahia. Quiser contar o teu problema. Eu vou ler com muito amor e carinho. Vou orar. Pelo seu problema. Vou interceder por você. E pela sua causa. Eu adoto você em oração. Agora por amor. Como nós fomos adotados por Deus. Por amor. Amém? Agora eu quero orar pela tua vida. E pelo teu dia. Para que o seu dia. Seja uma bênção. Prepare o seu coração. Não precisa orar comigo. Eu gostaria só que você recebesse essa oração. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora. Por essa pessoa. Coloque ela no colo. Abraça. Conforta. Consola. Levada. Senhor. Segura nas mãos dela. Para que ela não tropece. Com o pé. Dá a direção. Dá, Senhor. O caminho que ela deve seguir nesse dia. Esconde ela debaixo das tuas asas. Seja, Senhor. O socorro presente na angústia. Livra de todo o mal. Senhor. Que nesse dia. O Senhor providencie uma bênção. Que nem uma doença chegue nem perto dela. Nem da família. Mantenha ela de pé. Dá uma ideia para ela hoje. Abençoa o trabalho das mãos. Que haja paz e alegria nesse dia. Senhor, esconde ela no seu refúgio. Que o Senhor dê ordem a anjos da família dela. Livrando e guardando de todo o mal. Que anjos possam cercá-la protegendo nesse dia, meu Pai. Que ela se desvie de todo o mal. Que o Senhor sustente. Que o Senhor alimente. Que o Senhor seja a provisão. Coloque, Senhor, ela em lugar seguro. Que aquilo que tinha para dar errado, que dê certo. Que aonde ela for, o Senhor vá com ela. Que a Tua boa mão dê um dia feliz. Uma jornada feliz. Senhor, destrave no mundo espiritual. Tudo aquilo que está travado. Os papéis. Os negócios, Senhor. As bênçãos. Senhor, que o Senhor possa assinar. Tudo aquilo que ela precisa. Que o Senhor coloque ela para sonhar. E realizar esses sonhos. Esteja com ela nesse momento. Segure na mão. Meu Pai, eu entregue em Tuas mãos. Certo que o Senhor me ouve e me atende. Em nome de Jesus. Amém. O Seu dia será uma bênção. Tenha convicção disso. Eu quero te pedir mais uma coisa. E essa coisa é muito importante. Porque a nossa semente é o que vai dar fruto em nossa vida. E eu gostaria que você semeasse agora. O bem. O bem. Fizesse o bem. Compartilhasse essa oração com sete pessoas. Sete é o número da perfeição de Deus. Então, compartilhe agora. Aqui embaixo tem uma setinha com a palavra compartilhar. Compartilhe pelo WhatsApp com sete pessoas. Sete pessoas que Deus vai te mostrar. De repente, essas sete pessoas você nem fale tanto, nem tenha tanta intimidade. Mas, ela esteja precisando. Então, Deus vai te mostrar. Envie para essas sete pessoas essa oração. E eu tenho certeza que as colheitas do Senhor chegarão sobre a tua vida. Colheitas de bênção e de vitória. Amém. Toma posse dessa oração do dia. Toma posse dessa palavra. Deus te responde. Deus está contigo. Deus vai te tirar da situação. E o teu dia será uma bênção para a glória de Deus. Conte comigo com as minhas orações todos os dias. Deus abençoe e guarde a sua vida. Amém.